Fala galera, Sky Hunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Imortal Soul E esse vídeo galera, é o vídeo do evento de aniversário Sai hoje o evento de aniversário, eu sei que só tô gravando agora a noite pra vocês É porque eu não tive como trazer o vídeo de manhã Mas galera, que evento rapaz, que evento top galera Ai meu caramba, tão muito animado Rapaz, eu tô animado pra caramba aqui pra mostrar tudo pra vocês desse evento Que tá muito bom Obviamente eu vou trazer análise aí dos dois personagens exclusivos E tipo o Dangai também, vai ter análise também rapaz, vai ter novas informações aí Enfim, rapaz, vai ter tudo aqui no canal Beleza, então senta o dedo no like aí rapaz, não esquece não Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade Galera, esse evento tá muito top, eu vou estar trazendo tudo aí de bom pra vocês Desse evento, algumas dicas é claro aí Primeira dica rapaz, eu vou dar pra vocês logo já de cara Rapaz, calma, não gaste suas jades ainda Muita calma nessa hora Mas enfim galera, deixa o like, se inscreve no canal Show e vamos que vamos que eu tô muito animado rapaz Primeira novidade que você já pode ter notado aqui Foi esse cenário maravilhoso galera Pra mim, o cenário mais bonito do jogo até agora Rapaz, eu gosto muito da cultura japonesa, esse cenário assim, essas flores de cerejeira aqui Troço lindo, maravilhoso demais Então tá aqui o novo cenário galera O cenário tá aqui embaixo, eu tô utilizando Que é o celebração de aniversário né Fundo exclusivo da celebração de aniversário 2021 Galera, muito bom, muito bom Temos a moldura também que depois eu vou mostrar onde que a gente vai pegar essa moldura aqui também Que tá muito bonita Mas vamos seguindo aqui, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a atualização né Vamos lá aqui ó Além disso tivemos algumas outras atualizações Aqui ele falou sobre um aparelho de suporte pra quem tá usando aqui o Android 11 Parece que teve algum erro né E se aí foi corrigido, alguma coisa assim cara Tá tudo em inglês, não consegui traduzir Mas foi alguma coisa assim Enfim galera, vamos ao que interessa aqui Primeiramente aqui galera A questão das armas Tinha saído no pré-patch note né Seria acrescentado algumas armas novas aqui Ou conforme passar no level ia sendo acrescentado armas novas Enfim, não apareceu nada aqui de diferente Pelo menos não que eu tenha notado Talvez eles tenham adiado essa modificação Não sei Vamos lá pras coisas boas galera Aqui já de cara Quando a gente pegou a manutenção Nós ganhamos 600 jades Geralmente pra quem sabe São 300 jades No máximo 400 Galera Deram 600 jades E pra não Pra acabar aí Pra deixar o top Mais top ainda Happy One Year Anniversary Tá aqui Meu Deus do céu Mil jades galera Mil Não é 10 Não é 100 Não é 200 É até mil jades Um milhão de gold E 10 fichas de pesquisa Pra quem não sabe 10 fichas de pesquisa Equivale nada mais Nada menos galera Que 4.500 Beleza? É bastante caro Não vou gerar isso aqui hoje não Eu vou ver se eu junto com um evento de torneio mundial E gira alguma coisa aí talvez interessante pra gente Mas enfim galera Vamos começar falando um pouquinho aqui das coisas Foi muita coisa boa cara Muita coisa boa Beleza? Vou estar mostrando pra vocês aqui O evento que chegou Daqui a pouco a gente vai girar também É o Gaspon Padrãozão aí Terminou O evento de troca Vem um Gasponzinho Daqui a pouco a gente vai girar Vamos partir aqui pro evento natal Que eu tô animado demais galera Primeiramente Este personagem aqui Itigo galera Este Itigo aqui Muito top Muito top Muito top mesmo Segundo aqui Que a gente vai pegar um pouquinho depois É o Aizen Roupatíssimo no ataque Eu vou fazer análise desses dois personagens pra vocês Então fica tranquilo que a análise vai chegar E a análise também do Itigo Dangai A gente já vai ver ele um pouquinho lá também Beleza? Que tá pra mim O especial mais bonito Que teve até agora no jogo É a do Itigo Dangai Eu vou estar mostrando pra vocês também Vou ver se eu faço logo A análise dele pra amanhã de manhã Tá trazendo pra vocês Depois eu faço aqui a do Aizen E a do Itigo Do aniversário Beleza? Vamos lá Aqui a gente vai coletar galera Dois Dessa Chamaram aqui Cupom de caixa misteriosa Esses dois cuponzinhos aqui De caixa Misteriosa É Vamos lá Missão de celebração Você vai ter que fazer o login aqui Obviamente Não perder nenhum dia de login Isso é imprecedível Galera Tem que fazer Todos os dias Beleza? São 14 dias de evento Como vocês podem ver E vamos pegar coisas Muito top aqui Beleza? Enfim Vamos para a missão de celebração Galera Serão 7 dias de missão de celebração No qual teremos várias e várias e várias recompensas Primeiramente aqui Você passa pro ladinho aqui Vai até o sétimo dia Então galera Nós vamos coletar Se você for notar aqui E fizer as contas rapidinho A gente vai coletar aqui 1 2 3 4 Deixa eu até coletar o meu aqui Só falta mais 2 aqui pra coletar É comprar vigor 5 vezes E realizar a construção do esquadrão 5 vezes Que isso também é tranquilão Mas enfim Nós vamos galera Coletar aqui Além dessas recompensas aqui 4 por dia Gold Além do goldzinho 10 mil Essas recompensas aqui Essas fichas de caixa misteriosas Nós temos essas recompensas aqui embaixo Se você notar Quando você completar 120 Galera Finalmente a gente vai pegar aí Vamos poder retirar Essa moldura de celebração Logo depois 5 fragmentos universais Que não é ruim Quando chegarmos a 30 Galera Vamos poder pegar O Itigo No caso aí Do evento de aniversário Ah Sky Mas aí são 70 pontos 80 pontos 150 pontos Não galera Já vou mostrar pra vocês Quanto que a gente vai precisar Pra poder sintetizar o Itigo O Itigo vai ser o personagem Que a gente vai ganhar de graça Lembra que eu falei Vim trazendo os vídeos Falando que tinha vazado Que um dos personagens Viria de graça Galera E o personagem que vem de graça É o Itigo E olha É um personagem Muito bom Muito bom mesmo Beleza? Então faz as contas aqui 7 vezes 4 28 Beleza? Então temos 28 peças aqui Com mais 5 Que a gente vai ganhar aqui 28 mais 5 São 33 Só que aqui no evento de login Galera Se você fizer as contas aqui Você vai ganhar No total São umas 10 pedras Então galera Essas 10 fichas Essas 43 fichas A gente vai usar no evento Aqui na caixa misteriosa Logo abaixo Galera 43 Já vem de graça Pra gente Beleza? Então fica esperto aí Vai fazendo conta A gente vai batendo papo Sobre isso aí Beleza? Aqui no caso Já mostrei pra vocês O evento Caixa misteriosa Galera Caixa misteriosa Tá vendo aqui? Olha só Produtos disponíveis O que são os produtos disponíveis? São o que nós temos aqui De prêmios Vamos dar uma olhada no prêmio aqui Dois prêmios em si Que você vai ficar De boca aberta Que é muito prêmio bom Vamos lá Primeiro prêmio Que pra mim é o mais top de todos É o pacote de fragmento O R de aniversário A escolha Neste aqui você ganha Até 10 fragmentos Tem 10 Tem 5 Tem de 2 Essa maçã do amor É importantíssima Já vou mostrar pra você Aonde você vai gastar Mas se você tirar a maçã do amor Levando a mão pro céu Agradece Dá dois pulinhos aí Rapaz Porque isso aqui vai ajudar Muito Você vai ver já Onde você vai poder trocar No resto aqui Nós temos o normal Aquelas recomendações Recompensas normais Nada demais Essas aqui galera São só as recompensas Quando a gente gira Entendeu? Girou Pega essas recompensas Agora vamos falar um pouquinho Das recompensas Que a gente pega Com a quantidade de giros Vamos lá Você já sorteou 0x No caso aqui 5x 500 10x aqui Essas 15 Aqui já 100 Começa a ficar bom galera A partir de 50 Ó 50 já pega 10 fragmentos Universal Já é uma boa recompensa 1x75 Já pega Quintinho aqui De cristal Também não é ruim Com 100 Galera A gente já pega 10 maçãs do amor Já é 1 quarto De arma Você vai ver Por que eu estou falando isso Beleza? Maçã do amor Aqui no 100 125 Isso aqui também É uma peça chata A ponte de artefato É chato Quando você está Num level Assim Muito alto Fica difícil Você conseguir pegar Isso aqui 180 Pegamos mais Dez Então No andar Tipo assim Em 180 giros Nós vamos já coletar 20 maçãs do amor Metade de uma arma De um personagem exclusivo Beleza? De Natal Opa! Já dei spoiler Mas eu vou mostrar Para vocês Com 220 Galera Mesclando Como eu havia falado Para vocês também Que o evento Seria uma parada Meio mesclada Com o evento De Natal Mesclado com o evento Do dia dos namorados E é isso aí É tudo misturado aqui E top demais Top mesmo Vou ver se até Se eu gira Esses quatrozinhos Com você aqui Só para vocês Verem aí Poderem ver Como é que gira Esse negócio aqui Vamos lá Aqui no caso Tem que sortear 220 E essa orçou aqui Espírito de entusiasmo Aumenta o ataque De todos os personagens Na mochila Em 5% É uma orçou Muito top Aumenta bastante O ataque de todo mundo Aumenta o ataque De todo mundo Entendeu? Então aumenta o power Bem grande Vamos lá 260 Galera 40 desse ponto De artefato aqui Muito bom E com 300 A gente obtém aqui Pacote de arma Exclusiva De aniversário Escolha Galera A gente vai ganhar Um pacote de arma Exclusiva Com 300 giros Girou 300 giros Já está garantido Uma arma Exclusiva De evento Aniversário No caso Essas duas Aqui não mostra não? Não No caso aqui Eu tenho arma do Aizen Eu tenho arma do Itico Beleza? Essas aqui são armas do Aizen Ou arma do Itico Aqui já ganhamos 30 30 é praticamente Uma outra arma Beleza? Só para você ter noção 400 aqui A gente já ganha 100 fragmentos É muita coisa Está vendo aqui É do Itico Ou do Aizen Muito bom Aqui com 450 Já garantiu aí Sei lá Duas armas pelo menos 450 para mim Se eu pudesse gerar 450 Ia ser top demais Mas eu acho que eu não vou poder Mais 100 no 500 Aqui são 60 Meu Deus do céu É muita coisa Aqui mais uma arma E só vai aumentando A gente vai cober 120 750 800 Aqui são duas armas Do R Tem noção 900 150 frags Aí ó 1100 Nossa mãe E vai galera Até 1200 Muita coisa Muita coisa mesmo Você não tem noção É muita coisa Mas enfim Temos várias recompensas Meu objetivo galera É chegar até o giro De 220 Beleza? Eu quero chegar aqui Para poder pegar o Aso Eu acho que eu pego o Aizen também O Itico Dá para pegar bastante coisa interessante Vou dar um girozinho aqui Só de zoeira Vamos ver Ó Não veio nada Beleza Segundo giro 15 aqui Isso é meio ruim É bom Não veio nada De interessante Ô Maçã do amor Tá ótimo No quarto giro Eu já peguei uma maçã Do amor Tá ótimo galera Você não tem noção Tá muito bom Por que eu falo Essa maçã do amor É tão importante galera Loja De celebração O que nós temos Na loja de celebração De importante Galera Arma Do Itico Guarda chuvas de Itico Essa arma aqui É do Itico Do evento 45 maçã do amor E aqui O leque De Aizen Também Aí no caso A arma Do personagem de evento Do evento aniversário Aqui galera Com 45 pacote De arma OR A escolha Não recomendo Você pegar esse pacote A não ser Galera A não ser Que você não vá Utilizar nem o Itico Nem o Aizen E nem queira terminar De pegar as personagens de natal Que eu acho Muito difícil Alguém fazer isso E falando de personagens de natal Galera Com apenas 6 Com apenas 6 Maçãs do amor Você consegue pegar 10 fragmentos Da Inoue De natal Que é uma personagem Que todo mundo sabe Que é roubadíssima Roubadíssima mesmo Então galera Finalmente voltou Todo mundo estava reclamando Que não chegava E tal Voltou aqui as personagens E não só as personagens Como as armas Das personagens O meu objetivo É pegar a arma Da Urihime Beleza Se eu puder pegar a arma Também da Rukia Top demais Mas se não puder Não está ruim também Está bom a arma da Inoue Pegar o Ichigo Pegar o Aizen A Warsoul Para mim já está Top demais Aqui temos as outras Recompensas Bem basiconas Não recomendo você Gastar com nada Disso aqui A não ser que Só tem isso no final Sobrou isso aqui E não tem o que fazer Beleza Fora isso Pega aí E gasta nas armas E nos frags Se tiver faltando algum frag Ah Skye Eu quero gastar Botar 5 estrelas Minha Urihime Vale a pena? Não Não vale a pena Beleza A Inoue A Rukia também Vale a pena? Não vale a pena Não pegue fragmentos Pegue arma Aproveita para poder pegar As armas da personagem natal Ou as armas dos personagens exclusivos Que a gente não sabe nem quando vai voltar Demorou 3 meses Quase 4 meses Não 3 meses Dezembro, janeiro, fevereiro, março 3 meses para voltar Beleza A arma das personagens natal Então demora bastante Aqui no caso galera Celebração de aniversário Para quem for botar cash Está aqui É só botar um cash Que você consegue Bastante Dessa ficha aqui Fora que você consegue 5 mil de VIP É bastante coisa Para quem bota cash no jogo É uma oportunidade Fora isso galera Também temos aqui Já quem bota cash Tem que ser A comune recarga As Kinoe Você ganha umas coisinhas Não é nada demais Nada absurdo Mas Se botar recarga Vai ganhar um pouquinho Disse aqui também Deixa eu ver aqui Já mostrei todo o aniversário Para vocês Já comentei sobre o aniversário Ah é galera Por favor Que eu falei com vocês no começo Se não está no dia de banner Não gasta Galera Se não está no banner ainda Não gasta as suas jades Quer girar assim Igual eu fiz Girar aqui só de zoeira Eu fiz para poder testar galera Por mim Eu juntava mais um pouco Beleza Mas eu fiz para poder mostrar Para vocês também O giro E para eu ver também Que eu não vi ainda Eu não girei nenhum desse aqui Beleza Então Caso você queira aí Pegar o Arsoul E tudo mais E tentar o Aizen Ou uma coisa assim Ou Armas Você precisa gastar Suas jades Somente no evento De jades Galera Se não Vai dar ruim Beleza Você precisa São 30% de retorno Não dá mole Não gaste suas jades Agora desesperado Querendo pegar um personagem Porque está todo mundo pegando Que eu duvido Que esteja todo mundo pegando Entendeu Porque O Aizen Vai vir de graça Com o tempo E o Aizen Você pode até girar Mas não tem banner Então Não sei se vale a pena não Galera Beleza Vamos lá Noutra coisa aqui galera Personagens que chegaram No jogo Obviamente chegaram aqui O Aizen Que eu vou trazer Uma análise do Aizen Vou mostrar aqui O teste dele Não vou fazer tudo nesse vídeo Senão o vídeo vai ficar Muito longo E eu quero analisar O personagem com calma Dar dicas pra vocês Chegou também o Ichigo Que pra mim ficou top demais Ficou bonito cara E como eu falei com vocês aqui O Aizen Você vai precisar de 70 fragmentos Não é o personagem Que você vai vir de graça O Ichigo Naquele lá Você já vai pegar o Ichigo 3 estrelas De graça Você entendeu De graça Você pegou 3 ou 2 Agora não lembro Se é 2 ou 3 Eu acho que é 2 mesmo Agora as cabeças não lembram Mas enfim Você vai poder pegar aqui E coletar De graça O Ichigo Que é muito roubado Vou trazer uma review dele E para minha Surpresa galera Mais ou menos Que eu já imaginava Que eles iam querer lançar No dia Do evento No dia No banner Do evento Assim Ichigo Dangai Galera Ichigo Dangai Dragão aqui Brabo demais Vou trazer a análise Pra vocês Do Ichigo Dangai Depois vou trazer A análise De cada um Desses personagens Pra vocês Beleza Se preocuparão Que eu vou trazer Vou trazer também O Mugetsu Do Ichigo Dangai Que é maravilhosamente lindo Beleza Vou trazer tudo pra vocês Vamos dar uma girada aqui Galera Eu acho que já mostrei Tudo do evento Não sei se faltou Alguma coisa Eu acho que não Mostrei já tudo Mas enfim Vamos vir aqui E girar o Gaspon Galera Vamos girar esse Gaspon Aqui Pra ver o que acontece Vai que eu tiro A War Soul da mão Vai que eu tenho Essa sorte E nada Com nada Fora que eu vou pegar Jades também Já vai dar uma ajuda Aqui eu tenho que girar Trinta vezes hoje E mais de trinta amanhã Beleza Mais dezinha aqui Ah mentira Rapaz Não é possível Galera Não é possível Espírito Marcial Da Impecabilidade Ai caramba Não é um Espírito Marcial Ruim Mas é que eu já tenho Eu já tenho Eu queria outro Aqui ó Bastante recompensa Galera Vale super a pena Guardar Sempre falo isso E é verdade Vale muito a pena A gente pega Muita recompensa Peguei até aqui Pra poder girar na arena Que é um dos eventos Também Falando em evento Aqui Porque eu falei com vocês Tem os eventos Acabei não falando Aqui no primeiro dia Galera É Realizar a construção Do esquadrão Cinco vezes Super simples Vou até pra lá Fazer com vocês Aqui ó Construção do esquadrão Você vem aqui E seleciona qualquer um Aperta tudo aí Ali pra comprar E volta Pro evento aqui Que já vai estar liberado Super simples E aqui é a compra de vigor Comprar de vigor Aí cinco vezes A gente já coleta Vou até ver se eu compro Logo vigor aqui Um Dois Deixa eu ver quantos faltam Falta dois ainda Beleza Estou até com bastante vigor ali Mas tudo bem Show de bola Já até coletamos aqui ó Já podemos coletar aqui embaixo também Show Muito bom Vou até girar aqui Os dez primeiros eu vou girar Aqui nesse modo aqui mesmo E não peguei um fragmento Um fragmentozinho Brincadeira ó Girar de um em um Eu não sei não hein galera Tá meio ruim Eu girei aqui Seis E veio apenas Uma maçã do amor Então toma cuidado aí Talvez girar os dez Seja melhor mesmo Beleza Vamos seguindo aqui Vamos dar uma olhadinha Nessa Warsaw Que eu peguei né Vai que eu peguei Essa Warsaw Da impecabilidade Vai que veio de defesa Imagina Duvido Nunca será Mas não custa nada Sonhar né galera Vamos sonhar aqui Comigo Vem Vem comigo Vem comigo E cadê a Warsaw Caraca Veio de técnica Veio de técnica Tá bom pô Tá ruim não Veio de técnica Boa Eu tinha uma de técnica Eu perdi Foi tá num vídeo Que eu esqueci de bloquear O Warsaw Fiquei triste Sem vontade de cantar Uma canção Mas Agora veio uma outra De técnica pra mim Só não sei se vale a pena Talvez não vale a pena Nisso aqui não Trocar pela minha Da Unohana não Mas Um personagem diferenciado Que eu vou utilizar Na front Que seja de técnica Eu posso colocar Pelo menos já veio Alguma coisa aí Com o O bônus né Se não é que é graça Coletei aqui também Show de bola Galera É isso aí Esse é o evento De aniversário Meu Deus do céu Tem muita coisa boa Pra gente coletar galera Mas toma cuidado Vai apenas Quando for no banner Não desperdiça Seus recursos Com a sua ansiedade De pegar Coisas legais Eu também quero pegar Todos esses Esses personagens Essas armas Mas A gente tem que ter Consciência aí Do que a gente pode Ou não Beleza Eu tô aqui com Quase 30 mil Não é muita coisa Sendo sincero Não é muita coisa Eu preciso juntar Dentro desse período aí Pelo menos Mais Sei lá Um 6 7k Vamos ver se talvez Eles deem Mais algumas recompensas Pra gente né Teve esse aqui Do aniversário Talvez eles dê Algumas fichas Pra gente Da caixa misteriosa Não sei Vamos aguardar Pra ver o que vai chegar Mas é isso aí galera Se você gostou Se você curtiu o evento E aqui o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Se quiser se tornar membro Oficial do canal E ter alguns benefícios Exclusivos É só clicar aí embaixo Seja membro E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau